Começaram já as conversações na Cimeira que assinala os 70 anos da NATO em Londres, um aniversário que acontece com a Aliança Atlântica dividida a propósito de temas como a Turquia e depois de comentários polémicos do presidente francês Emmanuel Macron. Boris Johnson, um anfitrião, é acusado de estar a evitar mostrar proximidade com Donald Trump antes das eleições do dia 12. À chegada falou sobre as prioridades da Cimeira. Vamos discutir a iniciativa sobre a disponibilidade operacional e todas as nossas propostas para fazer avançar a NATO, desenvolver a aliança e combater as novas ameaças, particularmente nas esferas do ciberespaço e do espaço. Já Macron defendeu as declarações em que acusava a Aliança Atlântica de estar em morte cerebral. Assumo totalmente as minhas palavras, que permitiram gerar um debate indispensável. A nossa responsabilidade é ultrapassar as ambiguidades nocivas e assumir um verdadeiro debate estratégico, que começou e que vai prosseguir. A Cimeira acontece enquanto rufam os tambores de uma guerra comercial entre a Europa e os Estados Unidos e com Trump no centro das atenções. O presidente norte-americano defende a posição dos Estados Unidos como peça fulcral da NATO enquanto enfrenta críticas dos outros líderes.